Fala, galerinha, tranquilo? Fala, meu guerreiro, minha guerreira! Questão número 90 da prova Código 02, CFS 1ª 2024. Vamos à correção? Galerinha, se você veio pela plataforma, se você chegou nesse vídeo aqui através da plataforma, porque a lista a partir do ano passado, na última prova, a segunda, 2023, as questões que eu coloco na folha, eu coloco com um link para você acessar e já aparecer direto aqui para assistir a correção, para ser mais prático para você. Eu achei que dessa forma ficaria mais simples de você ver a correção, sem ficar procurando, cadê o vídeo que fala sobre isso? Já clicou no link e já vem para esse vídeo. Então, se você é da plataforma e veio para esse vídeo através desse link, espero que você esteja gostando, curtindo muito a plataforma, deixe seu comentário aqui sobre o que você está achando da correção e da plataforma. Agora, se você caiu de paraquedas aqui, navegando no YouTube, nesse universo grande aí, seja bem-vindo a este canal, como eu já falei naquela parte anterior, sobre esse peço aí, por favor, que você se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você não gostar do vídeo, comente o que você não gostou, o que você não entendeu. Se você quiser deixar o não gostei, pode deixar também. Nós estamos em um mundo democrático, então toda a sua opinião é válida. E eu gosto muito porque faz eu crescer ainda mais. Crescer ainda mais. Sistiu um certo otimismo meu aqui. Crescer. Lupa com crescer. Sem mais delongas, vamos agora para a correção do exercício. Lupa, lente, tá? O que é uma lupa, tá? A lupa, ou microscópio simples, é um instrumento ótico que consiste basicamente de uma lente convergente. Nossa, ele já deu toda a informação aqui, pô. Eu já sei que lupa e microscópio simples é a mesma coisa. Eu já sei que ela é feita através de uma lente convergente. Caso essa lente fosse substituída por uma lente divergente... Ele é malandro, né? Ele falou sobre a lente convergente da lupa, ele depois falou... E se ela for substituída por uma lente divergente? A imagem conjugada do objeto colocada sobre o eixo seria o quê? Então ele não quer saber a característica da lupa, que é a lente convergente. Ele quer saber o que acontece com a lente divergente. E a gente sabe que quando a gente tem uma lente divergente, a imagem é virtual, tá? Virtual, direita, tá? E menor. Sabe para que serve a lente divergente? Sabe para que serve? Uma lupa... Uma lupa não, né? O dispositivo, peguei a lupa ali, peguei a lente daqui, é usada para lupa, e coloquei uma lente divergente no local. Sabe o que ela vai servir? Para os miopes, para poder enxergar de longe, tá? Ela serve para poder corrigir... Corrigir... Miopia. Tá bom? Então ela deixou de ser lupa e virou agora uma lente divergente para corrigir miopia. E aí ele quer saber como é que vai ser essa imagem conjugada pela lente convergente. Ela vai ser virtual... Opa... Opa... Virtual ou real? Que doideira! Virtual ou real? Opa, que doideira! Virtual, direita e menor. Tá? Então, letra A é a resposta. Então eu vou fazer uma pegadinha com vocês aqui, e aí fala para mim se você caiu ou não nessa pegadinha. Tá bom? Galera, a única coisa que não é pegadinha é como eu quero que você aprenda física, tá? E para isso eu estou aqui e estarei com você. Até o final da sua preparação. Back!